Olha, o dia 4 de maio deste ano, 2021, vai ficar marcado na história de uma pequena cidade, cerca de 10 mil habitantes, Sulina, Sulinas, na verdade, a quase 100 quilômetros da minha cidade natal, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Sulinas é no Oeste, uma tragédia que o Brasil não está acostumado a acompanhar. Meu Deus do céu, três criancinhas de menos de dois anos de idade, uma professora, uma outra trabalhadora daquela creche que se chama Aquarela, trucidadas por um momento de infortúnio, de uma decisão totalmente equivocada de um menino de apenas 18 anos de idade. O que deu na cabeça desse guri para causar tanta dor? Imagina o pai de cada uma dessas crianças, imagina os pais das professoras, os parentes, a cidade, pensa o luto dessa cidade. Que coisa que não tem realmente explicação. A gente não consegue imaginar como que sai da cabeça de um jovem de apenas 18 anos empunharam uma espada, uma espada de samurais, sei lá, e cometer tal barbárie. É difícil a gente raciocinar num momento como esse. Recentemente, em Medianeira, teve um caso parecido que, graças a Deus, não terminou em mortes. Nós vamos, inclusive, relembrar esse momento, breve tem um vídeo que vai relembrar esse momento. Hoje, como é que está o menino de Medianeira, que foi atingido com um tiro nas costas durante o atentado no Colégio Mondrone. Oeste de Santa Catarina, Sulinas, Santa Catarina, o Brasil e o mundo, choram a perda desses cinco inocentes, dessas pessoas que lamentam, inclusive, sem ter, assim, uma opinião, uma manifestação para dizer por que tudo isso acontece. Lamentável.